Olá, crianças, tudo bem? Hoje, para a nossa aula de matemática, vamos trabalhar adição. Operação com números naturais. Adição traz a ideia de juntar, acrescentar, somar. Então, na matemática, essas ideias são representadas pela operação matemática adição. O sinal utilizado na adição é o sinal de mais. Vamos praticar a adição de números bem simples. Vamos lá? 5 mais 4. Eu posso utilizar as mãos para fazer isso. 5 mais 4 é igual a 9. 5 mais 5 é igual a 10. 3 mais 4 é igual a 7. Essas são operações realizadas de uma forma bem simples. Vocês já viram isso. Agora, quando nós temos números maiores, nós temos que fazer a seguinte organização. 9 mais 5, por exemplo. Então, a dica que eu vou dar a vocês é colocar o 9 na sua cabeça. 9. E o 5 na sua mão. Então, sempre eu colocarei o número maior aqui na minha cabeça, no meu pensamento, e o 5 na na minha mão. Então, 9 mais 5. E continuarei contando. 9 mais 5. Como é que será, então? 10, 11, 12, 13, 14. 7 mais 5. Então, eu colocarei o 7, que é o número maior aqui na minha cabeça, e o 5 na mão, e continuarei contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer mais uma vez. 9 mais 9. Coloco o 9 aqui e o 9 aqui na minha mão. 9 mais 9. Então, vamos lá. 9. O 9 na minha mão, eu continuarei contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, você sempre poderá fazer essa organização, deixando o número maior na sua cabeça e terminando a contagem com os dedos da sua mão, ok? Observem agora algumas palavras que indicam que você deverá realizar uma operação de adição. As palavras são, qual é o total? Quantos há o todo? Tudo isso indica na matemática que você você precisará fazer uma adição, você precisará juntar. Nós não falamos continhas de mais, nós realmente diremos uma operação matemática de adição, cujo sinal é o mais. Vamos, então, virar a página 138 e 139. Observem esta tabela aqui. 139 nós temos aqui. Complete o resultado das adições. Eu comecei a preencher essa tabela. À medida que eu for falando com vocês, analisando cada resultado, o meu editor vai circular para vocês poderem observar melhor. 4, 0 mais 5, 0 mais 5 é igual a 5. 0 mais 6, 0 mais 6 é igual a 6. 0 mais 7, 0 mais 7 é igual a 7. 0 mais 8, 0 mais 8 é igual a 8. 0 mais 9, 0 mais 9 é igual a 9. Nós percebemos que todo o número somado a 0 é igual a ele mesmo, é igual ao próprio número. Agora, vamos lá. Vamos para a linha de baixo. 1 mais 0. O meu editor vai me mostrando enquanto eu vou falando. 1 mais 0, todo o número somado com 0 é igual a ele mesmo. 1 mais 0 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais 4 é igual a 5. 1 mais 5 é igual a 6. 1 mais 6 é igual a 7. 1 mais 7 é igual a 8. 1 mais 7 é igual a 8. 1 mais 8 é igual a 9. 1 mais 9 é igual a 10. Então, sempre, você vai analisar cada coluna e vai fazendo as operações de adição envolvendo esses números. Agora, vamos relembrar. Quando o número é muito grande e eu não consigo fazer essa conta com os dedos da mão, eu posso fazer aquela dica que eu já conversei com vocês. Vamos fazer aqui um número? Vou pegar aqui um número aleatório, tá bom? 8 mais 7. 8 mais 7. Colocarei o 8 aqui na minha cabeça, 8, e o 7 aqui na minha mão. E continuarei contando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Façam isso para vocês poderem conseguir organizar as atividades da página 138 e 139. Até a próxima aula!